A oferta de voos internacionais no Brasil aumentou quase 5% entre janeiro e outubro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento é da Embratur. Com o crescimento, o número de voos internacionais no país chegou a cerca de 59 mil nos 10 primeiros meses deste ano. Os destinos que apresentaram a maior expansão foram Ásia, Oceania e África. E os destaques ficaram com novas rotas que entraram em operação para os Emirados Árabes Unidos, Turquia, Marrocos e Togo. De Brasília, Paulo La Sálvia.